Música Ai, ai... Vamo, vamo, vamo... 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 Vamo, 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 vamo... Ó, para, para... Parou um tempo, mas parou um... Super, velho... Vem um pouco mais para caralho... Vamo, para aí... Agora, parou mesmo... Uhhh... Vamo, vamo, vamo... Tá doido? Vai para a esquerda também, caralho! Vai, falta 10 segundos, vai... 5 segundos... Vá... Nossa, vai pra ele... Vai, vai pra ele... Vai... O cinegrafista atingido